Música Boa noite Gauchada, estou aqui para convidar vocês, a comunidade toda de Caçapava do Sul e região para o nosso 41º rodeio estadual. Estamos juntos aqui fazendo esse convite a toda a Gauchada de Caçapava e também do nosso estado e até fora dele que a gente já tem convidados também para vir. Nós estamos com o parque pronto para esperar a 41ª campeleada do CTG Sentinela dos Serros. Tem muitos shows, muita gineteada, muito laço, um entretenimento muito grande, né, Tibarri? Sábado nós teremos 60 montarias na gineteada, é uma das maiores gineteadas do estado apresentadas em rodeio, laçadores praticamente de todo o estado, até de Santa Catarina. Na sexta-feira teremos um grande show com Glauber e Cleber Brito e logo a seguir baile com o Che Barbaridade. No sábado teremos o retorno à Caçapava do Sul do nosso querido Mano Lima, nosso grande amigo Mano Lima. O rodeio na parte do campeiro, a parte do laço mesmo, já começa na quinta-feira. Nós temos uma distribuição de prêmios já de mil reais na quinta-feira, já para esquentar o braço da Gauchada. Na sexta-feira temos um criolaço. Todo mundo que tem cavalo crioulo da região já vem para Caçapava, sexta-feira de manhã. Nós vamos disputar uma bela premiação na sexta-feira, com a final à tarde. Sexta de manhã já começa o criolaço. É uma parceria com o núcleo de Caçapava, o núcleo de criadores de cavalo crioulos. Na parte da tarde nós temos um laço família espetacular. Laço irmão, laço pai e filho. E dá para a Gauchada laçar à vontade, né, tio Barreira? Com essa cancha aí, está tudo pronto para esperar a Gauchada, sem dúvida nenhuma. Um dos maiores eventos, sem dúvida nenhuma, do Sentinela dos Ferros. A premiação vai a mais de 35 mil reais. Nossa sede, como vocês podem ver, tem uma estrutura enorme. Nossas áreas de acampamentos estão todas limpas, prontas, esperando a visita de vocês todos. Aqui na sede também nós vamos ter, tio Barreira, para o público que vem assistir. Nós vamos ter uma ampla praça de alimentação, além dos shows que são espetaculares. Venham prestigiar, não deixem de vir. É isso aí, Gauchada, contamos com a presença de todos vocês. Um abraço. Até lá, um grande abraço. Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra Canta povo gaúcho, que peleia e não se entrega Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra Canta povo gaúcho, que peleia e não se entrega Canta povo gaúcho, que peleia e não se entrega